em Poços de Caldas. Ah, menino! Agora você procurou, esse também achou. Ô, Guto, então o menino estava na loja e tem a imagem desse homem agredindo a criança aí, Guto? Ô, Ademir, é uma criança de apenas dois anos. Imagine só a comoção das pessoas que estavam ali, né, na rua Assis de Figueiredo, uma rua bastante conhecida de Poços de Caldas. É a Rua do Comércio, fica bem no centro da cidade e daí populares viram esse homem de 44 anos agredindo essa criança de apenas dois aninhos dentro dessa loja de calçados que fica aí no centro de Poços de Caldas. Segundo a Polícia Militar, o homem, ele possui características, né, de origem chinesa e a criança ainda estava andando de bicicleta ali próximo à loja de calçados. O autor disse que deu apenas três tapinhas na cabeça da criança, só que as imagens de circuito de segurança que foram registradas, né, e a Polícia Militar detém essas imagens, né, está com essas imagens para poder analisar todo esse caso, mostra uma agressão realmente mais forte, dando tapas na cabeça e também em outras partes da criança, no rosto da criança também, tapas que não são apenas tapinhas, são tapões mesmo, Ademir. Inclusive a criança chegou até a vomitar por conta aí do tamanho, né, da força física de um homem de 44 anos, não se comparando a uma criança de apenas dois anos, uma criança que ainda está se formando, né. A criança, como eu disse, chegou a vomitar, recebeu atendimento e as imagens realmente mostram uma agressão que populares, Ademir, segundo a Polícia Militar, até queriam linchar esse homem, só que a viatura chegou no local, o pessoal começou a se dispersar, saiu dali para evitar a confusão com os militares e o homem foi preso em flagrante e vai responder por esse crime, viu, Ademir? É óbvio, preciso de arrumar essas imagens, pedir a impressão se eles conseguirem as imagens, porque, rá miserável, rá miserável, você teve sorte do pai dessa criança.